Vamos testar a nossa nova arma. Acredito que tem uma maneira bem conveniente de testar isso. Porque, como vocês se lembram, ainda derrotei o camarada Caçador de Sinos. Que a gente encontra aqui. Portanto, eu vou tentar isso utilizando essa arma. A coisa mais engraçada vai ser quando eu perder a luta. Ok. Aparece aqui. Vamos lá. Não estou segurando corretamente. Quer saber? Tanto faz. Ai. Belo início. Início incrível. O que eu estou fazendo? Espera aí. Mas... Hein? Espera um momento. Espera um instante. Como exatamente eu estava segurando essa arma ali? Para isso aqui acontecer da maneira que aconteceu. Eu não sei. Ah. Eu estou segurando com uma mão. Ok. Agora eu estou segurando. Jogo, você está bem. Oh, eu tenho que apertar R1. Não L1. Tipo... Entendo. Porque isso aqui é uma arma só. Basicamente, eu estava tentando utilizar o controle como se eu estivesse utilizando duas espadas grandes, por exemplo. A propósito. Isso aqui é uma espada colossal. Uma espada colossal? Ah, sério? Isso aqui é uma espada colossal? Eu estou meio surpreso com isso. Oh, yeah. Eu tenho que fazer anoitecer. Então, eu tenho que me teleportar aqui. É isso que você precisa fazer para isso funcionar. Ok. Isso foi estúpido, mas pelo menos foi engraçado. A minha completa confusão ali. Ok. Cadê tu? Está aqui. Isso é... Bebe. Bebe. Ah, algo que parece bem mais fraco comparado à minha outra arma gigantona. Ok. O R2 também é bem fraco. Uh... E acho que o dano de postura também não é tão bom. Ah, uma boa arma de se utilizar aqui. Ok. Vamos tentar mais uma última estratégia aqui, porque... Já percebi que isso aqui não é o ideal para o que eu estou fazendo. Eu tenho a clava de pedra e eu tenho escudo grande. Isso é pesado demais para mim. É. Ok. Mas agora já está tudo adequadamente equilibrado. Eu provavelmente deveria ter tirado o chapéu ali, Mas, santo faz. Mais uma última tentativa Para ver o resultado aqui. Tipo, faz tempo que eu não uso esse escudo Que eu disse que ia ser a ideia principal disso aqui. Então, vamos lá. Uh... Gravitas eu não sei se vai ser Algo sequer útil aqui a propósito. Como... Ah, eu estava simplesmente testando algumas coisas em off. Ok. Bora lá. Dessa vez... Com sucesso. Ok. Vamos ver. R1. 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 Ok. Ele errou. Hum... Isso parece razoável. Só não seja atingido. Oh! Quer saber? Escudo. Muito bom. Ok. Ah, eu deveria ter rolado. Eu deveria ter rolado, mas eu não rolei. Ok. Escudo. Muito bom. Oh! Ok. 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 Isso. Vamos lá. Ok. De repente, isso virou moleza. Ok. Oh! Eu fui para longe ali. Parabéns para você. Nessa data querida. Ok. Olhe para trás. E role para trás. Não é algo que eu tenho infinitamente aqui. Oh! 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 Oh, não! Eu tinha que ter rolado mais uma vez ali para trás. Ok. Isso é extremamente eficaz. Mas eu quero um escudo maior e melhor ali. Quer saber? Fica aí. Fica aí em seu lugar, chefe. Porque eu acredito. Ok. Eu acredito. Que isso aqui é realmente algo bom de se utilizar aqui. Ok? Estou segurando só com uma mão. E agora com as duas. Certo. O que eu queria realmente fazer aqui no início é terminar as catacumbas dos mortos de guerra. Porque eu comecei isso no último episódio e sinceramente acabei esquecendo de concluir quando eu queria concluir. Mas é. Eu vou deixar aquilo como um teste para ver as armas que a gente tem se são muito eficazes ou não. Especialmente quando eu conseguir um escudo melhor. Mas vamos com a boa e velha estratégia de simplesmente sair correndo por aqui. Boa estratégia de sair correndo. Pera aí. Devo sair indo aqui para cima? A resposta é sim. Eu não sei se isso é o caminho que leva a gente para frente ou não. Mas ok. Com licença. Hum. Qual é? Isso é uma... Quer saber? Eu sei que isso aqui é uma posição ruim. Então o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Nada de bom. Ah, pera aí. Aquela é a estátua que eu quero. Eu não sei. Eu meio que estou interessado em pular ali. Oh, não, não, não. Eu já fui para ali. Eu, tipo, vi o Gremlin. Já reconheci ele. Então tudo certo. Ok. Você erra com a sua gravidade. E eu sigo em frente. Oh! Oh! Isso foi arriscado. Olha, sabe uma coisa que eu percebi aqui? Ah, essa arma consome uma... Sério? Consome uma grande quantidade de vigor. Uma quantidade de vigor que parece ser maior do que aquela outra espada. Hum. Está um pouquinho decepcionante. Ok. Essa explosão aqui é realmente boa, mas não é exatamente a mais eficaz do mundo. Hum. E é só ser de força. Então... Yeah. Será que valeu a pena investir? Quero saber. Não importa se valeu a pena investir ou não. Agora que eu estou pensando. Mas tudo bem. Ah, isso é mais pesado. Irlustrante, mas tudo bem. Vamos ficar com um negócio menos bom. Ok. Vamos em frente. Acredito que tudo vai ser mais eficaz. Com uma arma testada e genuína aqui. Ok. Esses são inimigos fracos. Eu sei muito bem de... Isso é... Isso é imediatamente melhor. Tipo, isso aqui... Oh! São duas espadas colossais as outras. Eu tenho que me lembrar. Tipo, arma colossal e espada colossal. São duas categorias de armas completamente diferentes. Eu sei. Isso parece idiota. Mas é a mais pura verdade. E o moveset disso aqui é melhor. Os stats são melhores. E eu estou começando a achar que aquela arma é mais uma arma de qualidade do que uma arma de força. Ou sei lá. É mais questão de upgrades do que tudo. Mas... Não, isso... Pera aí. Deixa eu examinar de novo. Ah, agora o jogo não deixa. Eu acho que isso aqui simplesmente gasta menos. Em termos de vigor. Tornando isso muito, muito melhor. Ok. Pensei que teríamos um pouquinho essa de validade. Ah, aqui é onde eu tenho que pular. Legal que cada uma das janelas ali te dá uma mensagem diferente. Ok. Deixa eu... Ah, qual é? Eu absolutamente tinha uma grande oportunidade ali de dar um... Filha da mãe. Ok. Ah, não foi ideal. Mas foi alguma coisa. Pare de se teleportar. Isso é extremamente irritante. Oh, isso foi perfeito. Aquilo foi perfeito de fato. Ok. Ataque rolando. Isso não é um ataque rolando. Isso é longe de ser um ataque rolando, mas tudo bem. Nós conseguimos uma quantidade de violetas do túmulo. Pera aí, eu consigo o quê com as violetas do túmulo? Oh, útil para invocar espíritos. Provavelmente útil para... Fazer alguns itens que eu não vou utilizar. E estamos aqui. Exatamente acima daquele lugar que eu tinha visto antes. Ah, ok. Tem algum gremlin aqui que eu... Sim. Tem muitos gremlins. Tem muitos gremlins. E tem um cara... Oh! Oh, detesto esse lugar. Mas... Eu posso ser inteligente, no entanto. Hehehe. Ok, deixa... Deixa eu produzir mais alguns potes aqui. Jogo? Não tem ninguém me atacando aqui. Ninguém está me atacando. Então, por que... Música dramática continua tocando? Boa pergunta. Oh, o cara do arco me viu. Isso tem que ver. O gremlin? Ok, o gremlin não está bem. Mas eu sei exatamente o que fazer nesse caso. Yeah! Pera aí. Oh, não! Ah, eu não quero te enfrentar. Eu não quero te enfrentar. Eu não quero te enfrentar. Ah... Ok, sem... Ok. Eu ousei! E deu certo. Yeah! Yeah! Salto. Yeah! É um tipo de inimigo mais difícil, mas também não é o fim do mundo. É a propósito do podridão. Cinzas do Soldado de Radam. Isso... Eu não sei se são cinzas boas ou não. Eu nem sei porque eu estou realmente cogitando se são cinzas boas ou não, levando tudo em consideração, mas... Tanto faz. Vamos fazer isso aqui ainda com os mesmos incrementos. Oh! Eu deveria ter soltado aquele R2 antes, mas soltei, mas tanto faz. Ok, agora eu acho que eu posso simplesmente dar uma corridinha aqui e fazer grande sucesso. A propósito, conseguindo uma quantidade razoável de runas. Será que eu vou conseguir mais um nível depois de eu terminar isso aqui? A possibilidade existe. Mas é, falando em runas, especificamente em grandes runas, eu nem cheguei a falar sobre a runa de Radam que a gente obteve. Mas ela é super boa. Ela... Oh, filho da mãe! Ela é melhor, inclusive, do que a runa de Grodrick, mas mais tarde no jogo. Pra falar a verdade, eu acho que eu tenho o suficiente pra runa de Radam ser melhor, mas eu não tenho certeza sobre isso. O problema maior aqui é simplesmente a economia de... Ah, eu acho que dá pra fazer isso aqui na corrida. Eu realmente não tenho porquê afirmar isso, mas vamos lá. Peraí. Ok. Obrigado, câmera. Muito legal. Muito legal. Você não tem ideia como aquilo foi legal. Qual é? Eu rolei. Eu rolei. Não tente me enrolar, videogame. Porque eu rolei. Oh, não morra. Tudo funcionando. Tá tudo funcionando tão bem que você nem acredita. Ai, idiotice. Aqui é grande. Ok, cadê? As minhas runas estão ali. Eu vou tentar! Peraí, cadê? Oh! Você está bem? Quero saber se está bem ou não. Eu não estou nem aqui. Como eu não... Ok, quero saber. Tanto faz. Vai fazer o quê? Ok. Eu atordoei ele. Incrível. Oh! Muito obrigado por ter errado aquilo. Porque você é atingido por aquela... Ok. Isso. Isso é extremamente estúpido. A propósito. A alavanca encontrada. Bom, isso foi simplesmente perfeito. Mas, enfim. Ronda de Radan aumenta em valor de porcentagem. A quantidade de vigor, mente e peso e vida. Eu acho que em 20% cada. O que é bem fantástico. Ok. Que tipo de inimigos nós iremos enfrentar aqui? É... Oh! É só um desses. Ok. Quantas vezes vão ter que te atacar para atordoar? Eu não sei. Mas... Ahn... E por mais que isso seja uma versão podre desse inimigo, ele continua sendo exatamente o que ele é. Suficiente ataque da mesma maneira. Contra-ataque. Hum... Ele tem uma quantidade de vida maior do que a de costume. Isso é notável. Mas, ok. Cadê tu? Oh! Simplesmente fazendo uns ataques um pouco confusos ali. Mas tá tudo ok. Oh! Ok. Isso foi um ataque, certamente. Ai! Isso também. Ataques não exatamente legíveis. E eu levo uma pancada de roubeira. Quer saber? Tô começando a achar que usar a clava vai ser uma boa ideia. Peraí, não tinha uma estaca de marca ali? Hum! Isso é esquisito. Tipo, o jogo utiliza tanto as estacas de marca que quando existe uma ausência de uma, é algo notável de se perceber. Pra falar a verdade, eu acho que aqui seria uma boa ideia eu utilizar a Ronda de Radam, mas tudo bem. Enfim, é, o motivo de eu não estar usando é simplesmente porque arcos de runa são raros. Estranhamente raros, pra ser perfeitamente honesto. Acho que eles deveriam ser tão comuns quanto a humanidade nos jogos da série Souls, mas não são. Ok. Bela tentativa. R1. R1. Oh! Oh, eu rolei ali quando não deveria. Tanto faz! É só ser agressivo. Ok. Agora corre pra frente. Boa ideia! Sim, mas eu levei uma pancada desnecessária. Ok, quer saber? Tô sendo agressivo em momentos que eu realmente não deveria. Aqui é um momento de R2, seguido por outra R2. Oh, ele não foi atordoado. Parabéns! E parabéns ainda. Oh, você vai... Não, não vai explodir. Oh, eu tô errando completamente. Não. Eu não quero errar completamente. Oh! A explosão continuou? O quê? Eu estou indignado com isso. Estou completamente indignado por isso. Ah! Por pouquinho, eu acabo não vencendo. Mas, é tipo, essa corrida aqui, especificamente, é tão completamente desnecessária. Porque, tipo, geralmente isso acontece em jogos desse tipo, para você engajar com o level design, etc. Aqui você simplesmente corre pelo lado, você não tem que lutar com ninguém, nem nada. Então, nada se ganha com isso. Pera aí. Será que os potes de fogo são bons contra esse espírito de árvore? Porque... Ah, você é vulnerável a fogo, não é? Acredito que sim. Ou isso vai errar? Ah! Ok. Uou! Ok, fique perto. Mas nem tanto assim. Ou ele simplesmente te erra completamente ali. Não atordoado. Ah! Dois... Ok. Oh! O rabo atinge. Bom de se saber. Ai! Cabeçada foi sacanagem. Hum... Eu não sei exatamente qual é o momento para atacar ali. Tipo, eu estou fazendo muito dano. Muito dano. Só que... Só duas pancadas ali é o suficiente para acabar comigo. Então, eu estou meio... Hum... Sobre isso. Deixa eu dar uma olhada nos talismãs que eu tenho aqui. Pera aí. Ah! Eu estava sem um talismã de machado. E aí, isso explica. Isso explica uma coisa ou duas. Hum... 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 Ok. Agora... Os primeiros... Oh! Isso explica também... Eu ter tido problema simplesmente com os cavaleiros normais ali. Eu estou esperando simplesmente que eu vá fazer uns R2 completamente carregados. Que vão completamente... Faltou um amuleto. Isso é uma coisa que é fácil de se esquecer aqui. Simplesmente... Oh! Eu não equipei o talismã. Hum... Ups! Ok. Vamos ver agora como é que isso aqui vai ser. Ok. Erra. Oh! R2. Ok. R2 deu certo ali. Hum... Mais um. Não foi atordoado. Ok. Estou surpreso por você não continuar atordoado. Continuo surpreso cada vez mais. Ok. Cuidado com a quantidade de vigor que você tem. Ahn. E trave a mira quando você deve. Ok. Ah! Sério? Oh! Eu acho que eu posso pular esse ataque. Ok. Merri completamente... Ótimo! Isso é simplesmente um ataque perfeito. Ahn... Por que você não está sendo... Porque eu não estou te adorando. Ok. Alguma coisa está acontecendo aqui e eu não sei o que é. Oh! Pode de errar tanto. Tipo, eu estou sendo bem agressivo. Ok. Agora sim. Meu, eu sempre sei que ele tem um ataque de graça que eu poderia fazer ali, mas eu não fiz. Ok. Agora é a hora de cair fora. Sim. E... 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 360 de dano. Respeitável. Ai! Ok. Agora ele está causando aumento de podridão ali, o que é um problema. Vamos lá. Espera ele. Ok. Ok. Fazer um ataque desses. E agora... R2. R2. Ótimo! E esse ataque também é perfeito. Ahn... O que você está fazendo? Nada de útil. Ok. Rola para trás. Ok. Muito perto da vitória. Oh, eu errei. Oh, ele vai explodir de novo. Ok. Essa explosão foi ruim, mas... Tudo bem. Vamos lá. Ótimo! E agora... Já... Erovski. Momento de utilizar... Pé de galinha. Eu não sei se era ou não. Absolutamente era. Deveria ter utilizado... Antes no Radam, mas... Tudo bem. Tá aí. Mais uns níveis convenientes para a gente. Eu vagamente me lembro... Quer saber? Eu acho que eu estou... Me confundindo completamente. Ahn... E a gente... A gente conseguiu mais uma semente aqui. Mais um frasco para a gente usar. Ahn... Ok. Tudo bem. Mais vitalidade. Oh, peraí. Eu estou próximo de chegar... Em 40 de vigor ali. Tipo, quando você vai de 39 para 40... Você ganha uma quantidade bem grande... Hum... Eu não tenho suficiente. Ok. Vamos simplesmente... Jogar um pouquinho mais o videogame naturalmente. E a gente já chega lá. Mas... Ahn... Está na hora... Ahn... Da gente investigar... Esta parte inteira... Aqui de Caleb. Peraí. Deixa eu ver. Onde é que... Onde é que está... A outra... Que... Que é o... As uvas. Não por aqui. Ahn... Eu acho que eu vou começar mais a partir daqui. E depois... Vou seguir em frente. Tipo, dá para eu chegar lá... A partir daqui... Ahn... Como uma maneira mais rápida de passar por ali, né? Eu não sei. E eu sem dúvida alguma... Poderia continuar seguindo em frente... Ali por altos, etc. Considerando o esforço que eu fiz para chegar lá. Só que... Ao mesmo tempo, não. E eu posso simplesmente descer por aqui com tranquilidade. Oh, aquilo machucou o Torrent. Huhn... Tô um pouquinho surpreso com isso... Mas... Pouca diferença isso faz. Ok. Hora de explorar... A parte a leste... De... Lyônia aqui. Ahn... Despegue para falar a verdade... Esse aqui... Oh! Tem um troll... Oi, 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 oi... Isso não é somente um troll aqui. Tem... Um baú. Eu quero este baú. Eu estou tão interessado pelo baú. Ok. Baú, baú, baú. O que a gente tem... Dentro do baú? Da felicidade... É... Lança da árvore. Ahn... Deixa eu ver. Arna de fé. Bleh. Provavelmente seria algo útil e interessante se... Quer saber? Sabe o que eu realmente nunca utilizei aqui no Elden Ring? Lanças. Isso não é algo que eu realmente vou utilizar aqui nesse gameplay, no entanto. Talvez para um momento futuro em off, naturalmente. Mas... Ahn... Meu, quanto mais eu jogo Elden Ring aqui nesse Let's Play, mais claro fica que tipo... Eu simplesmente escolhi as piores armas do jogo inteiro quando eu joguei o jogo originalmente. Então não é à toa que eu estava meio que... É... Sobre... A qualidade de Elden Ring antes. E também, tipo... Boa parte das armas que eu peguei... Mesmo sendo ruins, eram armas que foram melhoradas bastante em patches que eu não cheguei a ver. O que... Olha, simplesmente uma confluência de vários fatores que fizeram sofrer desnecessariamente em Elden Ring. Pra falar a verdade, né? Nem verdade. Eu tava... Eu utilizei um build de... Magias de... Dragão que, pra falar a verdade, deixaram eu explodir o jogo. Tipo, lembrando que eu derrotei Malenia em cinco tentativas, só porque eu fiquei gritando em cima da cara dela. Literalmente. Isso é a descrição de como foi a minha vitória. Se bem que, pra falar a verdade, agora que eu vi mais pessoas falando sobre Elden Ring, isso acaba sendo mais comum do que realmente parece. Ok. Vocês aí, bonecos, deixa eu acabar com vocês. Vocês vão ficar simplesmente dando flechadas. Mas quem vai dar flechadas aqui vai ser eu. Porque eu quero as runas. Runas suficientes para conseguir mais um nível. E eu ainda não tenho destreza suficiente para utilizar nenhum arco nem nada, mas... Tudo bem. Isso serve. Oh. Sempre me incomoda o fato de você ter que apertar o botão mais de uma vez. Mas tudo bem. Basicamente, esses balões aqui são esquisitos. O que exatamente os desenvolvedores estavam pensando quando incluíram aqueles balões aqui? Eu, sinceramente, não tenho ideia, mas... Ei, é uma coisa interessante. Você... Ah, eu pensei que você fosse, tipo, um NPC notável, mas não. Servirante, ninguém. Pelo de Falcão da Tempestade. Isso é algo importante? Eu não sei. Peraí. Eu provavelmente deveria ler agora que eu tô pensando. Oh, espera um momento. Essa aqui é uma igreja que eu já fui... Ruínas purificadas. Ahá! Esse lugar é um lugar importante. É o povo simplesmente tá dormindo aqui, etc. Talvez isso aqui não seja tão importante quanto eu me lembro aqui, mas tudo bem. Pensei que isso aqui fosse um lugar completamente diferente, mas não. Ok, perdão? Antes de ir. E, ah, isso aqui não é o mesmo tipo de... Não, não. Aquele é o tipo de cachorro irritante. O cachorro menos irritante é o lobo. Lembre-se desse simples fato. Ah, eu não sei se escadas vão aparecer aqui ou não. E, ah, não, não, não. Pelo menos as escadas não estão escondidas. Ok, vamos... Peraí. Por que eu recuperei coisas ali tão atrasado? Eu não sei. Oh, essas ruínas são um pouco maiores do que eu imaginava que elas seriam. Huh! Ok, ó, os sinos de animal. Ahn, deixa eu ver. Pena... Ok, material utilizado para produzir itens. Nada super interessante. Hum, nossa mente, eu acho que não vale nem realmente a pena eu sair lutando com todo mundo. Mas tudo bem. Vai que eu acabo encontrando algo interessante no processo. Ok, aqui que a gente encontra as escadas. Não, pelo que parece. Uou! A gente pode não encontrar as escadas, mas a gente sem dúvida alguma encontra a Loreta. É, a Loreta. Com certeza. Ter seus olhos acariciados parece extraordinariamente desconfortável. E é, porque os outros caras estavam arrancando os próprios olhos, provavelmente. Mas, ok. Faça o que quiser aí. Enfim. Ah, escadas. Escadas, escadas, escadas. Preciso encontrar escadas. Ok, a gente consegue um cogumelo. Mas cogumelos não são escadas. Exceto se você estiver jogando Mario e Luigi, provavelmente. Tem um teleporte aqui. Oh! Bom, isso é simplesmente fascinante. Mas, ok. Por mais que seja legal ver teleportes aqui. Eu estou em busca de escadas. Escadas nas ruínas. Ah, ok. Ah, tipo. As ruínas são grandes. E a oportunidade de encontrar escadas pode estar em qualquer uma dessas ruínas. Ok, aqui por cima já é um lugar separado, certamente. Ah, peraí. Oh, nunca realmente cheguei a ativar essa graça. Huh. Está aí algo interessante. E está aí umas catacumbas que eu já consigo perceber ali. E mais... É, escadas. Vou dar mais uma volta ali em busca do nível subterrâneo dessas ruínas. E caso eu acabe não encontrando, eu vou tentar deixar para utilizar em off. E eu vou simplesmente atrás daquele teleporte. A propósito, eu acho que eu já cheguei a entrar nas ruínas da... Nas escadas das ruínas de Laskyar, que eu pensei que eu não tivesse acessado. Eu acho que o que eu não encontrei é as ruínas perto do Uigi. Porque eu acho que eu consegui a recompensa ali que eu reconheci na Wiki. Então, é isso? Provavelmente, potencialmente. Eu vagamente me lembro sobre a possibilidade de encontrar o Vashabriri por aqui. E eu sinto que eu simplesmente passei direto. Especificamente, atrás de alguns barris... Olha só para isso! Ok. Destrua barris. Se você não estiver encontrando algumas coisas... Aqui está! Eu estava correto! Eu estava correto! Herança dos dois dedos. É um talismã que aumenta a fé. Eu acho que isso aqui poderia ser útil para a gente. Mas, no momento, eu acho que o talismã de R2 acaba valendo o Max. Mas, tudo bem. Consegui o que eu queria. Mas, eu estou interessado nesse teleporte. Esse teleporte parece interessante. Para onde ele nos levará? Parece que vai levar a gente para a frente. Não. Vai levar a gente... Um teleporte com dois lados. Peraí, será que dependendo do lado que você ativa ele... Você é levado para um lugar completamente diferente? Oh! Isso leva a gente para cá. Ok. Tem teleportes que simplesmente são redundantes por aqui... Por algum motivo que eu não chego a completamente compreender. Fascin... Peraí. Eu já explorei esse lugar aqui. Eu já completamente... Só que parece interessante. Tipo... Ok. Vamos ver o que tem ali. Provavelmente aquela é a ilha com... Não, 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 não. Não é a ilha com patches. Porque onde o patch está... É... Um lugar perto de uma graça. Portanto... Ok. Vamos para lá. Meu, é tão fácil você simplesmente... Ignorar metade do mundo aqui em Leúlia. Ei! Falando em ignorar metade do mundo... Oh! Pedra de Forja Sombria 1. Duas Pedras de Forja Sombria 1. Ok. Isso é realmente legal, certamente. Aham! Tem uma igreja ali. Olha só que coisa incrível. Oh! Uma igreja particularmente importante aqui. Bom, se é a qual eu acho que é... Mas tudo bem. Qualquer coisa... Eu provavelmente vou conseguir... Ahn... Provavelmente vou conseguir... O... Uma lágrima. É isso. Porque demorou tanto tempo pra eu entender. Eu não sei, mas... Esse lugar não é exatamente o melhor do mundo. Tudo como vocês podem perceber. E você encontra esse camarada. E acredito... Que... Ok. A gente consegue livro de receitas do Guerreiro Nômade. O que é legal. Pera aí. Isso faz você aprender o quê? Pote de sangue amaldiçoado. Uh! Que tipo de pote é esse? Eu não tenho certeza. Mas... Eu estou... Ouvindo cintilação. Ah, é só... Um negócio de frasco. Ahn... Ok. Não era pra ter... Um certo... Alguém por aqui? Sim! Olá! Ah! There you are. You claimed a great room... And had your audience... With the two fingers... At the round table home. What... Was your impression? Posso impressão... Eles não pareciam certos. Your intuition serves you well. My doubts had been piling up. You see? The words of the fingers... Simplesmente confie no cara coberto de sangue. Hehehehe. Ou será que... Ele não deveria confiar na gente? Um... Tão tão tão... Um... Mas... É... Os dedos... Não estão bem. E ovalry aqui tem uma aliança meio que diferente. Ok. Um... de invadir a partir de uma invasão de... Tem uma invasão de NPC que você pode fazer, só que eu não sei onde. Tipo, isso é algo novo que não existia no patch que eu tinha jogado originalmente. Eu vagamente me lembro de ser por aqui. Tipo, tem alguma igreja por aqui. Ah, quer saber? Eu tô interessado em dar uma explorada por aqui e uma explorada por aqui. Que não era onde eu realmente queria, mas tudo bem. Ok. Isso não vale. É só para quem está online. Mas é. Basicamente eu tenho que encontrar algum sinal pra invadir alguém. Eu vagamente me lembrava que era aqui que você podia fazer a invasão de NPC, segundo o que eu li. aqui. Só que eu não tenho certeza. No propósito, eu já cheguei a, tipo, contornar essa parte à esquerda inteira aqui de Liúnia. Eu não sei. Eu sinto que eu posso ter ignorado isso e consequentemente ter ignorado... consequentemente ter ignorado algumas catacumbas ou sei lá o quê. O que definitivamente não é algo super legal, mas tudo bem. Enfim, uma coisa que eu sei que existe por aqui é um dragão que a gente pode enfrentar. O problema é encontrá-lo. Eu me lembro de ser um dragão fácil de se derrotar por ser aqui em Liúnia e etc. Ah, pera um momento. Ela tem ruínas aqui. Isso aqui... Quadra do Tempo. Tá aí um lugar que eu não tinha explorado ainda. Ok, isso parece perfeito. Uh, um baú! Com machadinha glacia... Uh, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Destreza! Ah, isso me decepciona. Que, tipo, pisão glacial provavelmente aumenta com força. Bom, com inteligência, pra falar a verdade. Deixa pra lá. Uh, tudo bem aqui no segundo destreza. Ok, deixa eu ver. O quão difíceis vocês serão? Não muito. Recompensa por enfrentá-los também? Não muito. Então, por que eu tô lutando contra vocês? Tá aí uma bela de uma pergunta. Uh, eu vou, gente, ficar aqui com calma. e vou dar uma corridinha por aqui em busca de coisas brilhantes que me chamem a atenção. Pois é, eu acho que alguns desses albináuricos albináuricos aqui que a gente está vendo tem armas que causariam sono, só que elas não causam sono. como sono é sangue? Eu não tenho certeza. Considerando que a gente está perto do lugar de... Bom, a gente não está perto do lugar de sangue. Então, deixa deixa pra lá. Ok. Evidentemente, eu tô me desenhando dos pontos de interesse. Vamos explorar mais por aqui e... Eu imaginei que a gente fosse conseguir pelo menos mais algum item, mais algum baú por aqui, mas eu não vi nada. Ei! Tem uma fogueira aqui. Tem uma fogueira e eu acho que... Ok. Se eu não me engano, perto desse lugar aqui, com todos... Todos esses... Espera aí. Eu acho que tem uma caverna por ali. Todos esses caras velhos, zoadores, por aqui... Ali está o dragão. Ok. Pelo menos disso eu me lembrei muito bem. Ah, isso aqui vai ser bem mais fácil do que muitos outros, correto? Ok. E... Uau! Smarag, você... Não é muito forte. Oh! O meu timing tinha sido quase perfeito. Ok. Vamos lá. Está fazendo o quê? Ainda nas pisadas. Ok. R2 sem carregar. Meu, ele é grande. Isso é super inconveniente. Ok. O maior perigo dele é quando ele dá esse bafo pedelhante aqui. Oh! Isso é perfeito. Oh! Não era o ataque que eu imaginava, mas ok. Ahn... O que você vai fazer? Ah, ele simplesmente foi de um lado para o outro. Estou começando a achar que fazer combate a cavalo é bom aqui, mas eu não sei. Yeah! Oh! Uh, não! Direção errada! Como? Eu só fui atingido uma vez ali, eu não sei. Ok... você vai me errar certamente. E agora... Yeah! Ó, qual é? Deixa eu quebrar a tua postura. Só mais alguns ataques na cabeça e você é atingido. Oh! Ok, mais um. Só que ele regenerou postura. E, ó, o potencial de enfrentar ele era fácil. O problema real aqui foi simplesmente... Oh, direção errada! Direção completamente errada. O problema aqui é que ele é simplesmente grande. E o fato dele ser grande acaba atrapalhando a nossa mira. Droga! Direção errada. Oh! Yes! Oh, não! Ah, torrente... Meu, eu não sei como eu não fui atingido por aquilo. Realmente gosto de atacar com bafo aqui. Oh, qual é? Não seja tão inconveniente. Yes! Perfeito! Ah, deixa eu terminar simplesmente atacando seus pés. É melhor. Qual é? Isso é simplesmente ridículo. eu apertei tantas vezes ali para beber meu frasco e não bebi. Ok, tudo bem. Taque os pés. Asas absolutamente não são pés, mas tudo bem. Não morra. Aquilo não foi exatamente a melhor mira do mundo. Ok, agora você vai somente correr e tchau. Muito, muito, muito mais atrapalhado do que deveria ser. Não é somente você nem precisa lutar contra ele aqui, porque você pode simplesmente seguir aqui e catar tudo, mas enfim. Agora nós podemos ir para a academia. Eu não sei se eu devo dar isso para o cara que estava querendo a chave ou não. isso é o que me deixa curioso. Peraí, vagamente me lembro que na porta da academia eu consigo me encontrar com alguém. Espera um momento. Eu acho que o jogo está indicando uma caverna. Sim, absolutamente está. Lembra quando eu tinha dito sobre me lembrar sobre ter uma caverna por aqui? Sim, eu só estava procurando no lugar errado. e tipo eu tive que usar duas chaves de pedra. Deixa eu ver, falando em chaves de pedra eu tenho seis. Ok, isso aqui é ótimo, isso aqui é perfeito. Academia de cristal da academia. Que? Caverna de cristal da academia eu deveria dizer. Eu acho que é melhor simplesmente utilizar a partir do inventário o lampião. Muito melhor sem dúvida alguma. Ok, vamos ver o que a gente encontra aqui. mas não antes de conseguir mais um nível. Ok, subi de nível extraordinário. Tipo, isso aqui deu 48 de vida em um só nível. É realmente absurdo. Ok, eu vagamente me lembro de ter uma caverna aqui que basicamente era só lesmas de cristal e etc. Será que isso é o tipo de coisa que vai dar uma recompensa boa pra mim? Eu não sei, mas seria fantástico se eu conseguisse um sino. Ok, eu não preciso ficar utilizando aquilo, as algemas a cada dois centímetros. Especialmente considerando que eu sei o que. Isso aqui vai ser uma caverna grande? Eu sinceramente não sei. mas a gente está encontrando um monte de magos aqui que provavelmente estão super interessados nos cristais. Pena que eu não posso acabar com cada um deles numa única pancada. Mas eu posso acabar com o último de uma vez aqui. Eu vou ter que investir em mente ali depois pra eu poder utilizar isso mais e mais vezes. ou eu podia simplesmente aumentar a quantidade de frascos aqui pra eu recuperar. Honestamente eu não sei porque eu não cogitei isso aqui antes especialmente considerando que eu tô com uma quantidade grande de frascos aqui pra utilizar. Então meu cérebro provavelmente é burro. ok isso parece uma quantidade de caminhos aqui o caminho ali que tá iluminado provavelmente é o caminho que a gente tem que seguir então isso aqui é opcional correto? Sim isso tem cara de estar correto. Oh chave de espada de pedra fantástico e é um outro caminho que eu tava querendo seguir aqui que eu tinha meio que esquecido parcialmente era tipo um lugar que eu tinha ignorado quando eu tava seguindo pelo oeste de Lyon ali especificamente pé dos quatro campanários ali eu quero subir porque os quatro campanários são interessantes ok agora de repente está muito mais parecido com uma mina ok você é sem dúvida alguma alguém que parecia perigoso impressionante mas só em aparência meu essa caverna meio que se transformou aqui ficou bem diferente é essa mente esquisito ver um lugar desse não tem nenhuma pedra de upgrade ali por perto por que esses baús parecem como armadilhas para mim porque Dark Souls me condicionou ok cajado de cristal se eu não me engano não é muito útil oh arco de runa sério isso precisa mesmo estar num baú olha sabe o que seria legal de se fazer antes de da FromSoft terminar o serviço aqui em Elden Ring simplesmente sei lá duplicar ou triplicar a quantidade de arcos de runas que você conseguir oh são vocês ok eles não estão podres aqui então tudo vai estar ok oh e eu tenho que me lembrar L2 é o que nos leva à vitória e agora você já era nossa ok eu sabia que eu ia fazer muito dano ali mas mesmo assim nem tanto ok hora de te mandar para o espaço cara eu não posso sim eu posso bom isso é bom de se saber comédia oh não quebrei sua postura impressionante bom agora eu quebrei então não estou tão impressionado quanto estaria e tchau acho que são os primeiros cristalinos que você realmente enfrenta aqui mas oh 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 pra onde é que a gente está indo peraí isso é um caminho de trás pra academia de Rai Lucaria porque a gente estava embaixo da academia e agora a gente está subindo bastante eu agora está a música eu tinha completamente esquecido que tinha um segundo caminho mas olha só estamos em Rai Lucaria oh exceto que isso aqui é só um preview e não dá pra você realmente seguir pra lugar nenhum né bom como vocês podem ver a academia está ali embaixo e aqui a gente está bem no alto e talvez você consiga utilizar um bug pra chegar ali embaixo mas não oh terra mágica tá aí algo que é útil peraí isso diminui isso faz o que? aumenta a força mágica ah isso não não é tão interessante quanto parecia ali ok tanto faz vamos não nos distrair por uma grande zona ali porque eu absolutamente não quero ok quatro campanários o que significa que a gente vai ser absolutamente perseguido por tiros mágicos em todo canto ok eu tô seguindo pelo caminho ok peraí um momento deixa eu abraçar esse canto aqui porque parece que tem um caminho que para abruptamente no mapa e isso costuma indicar pontos de interesse ok por mais que isso costuma indicar pontos de interesse não indicou nada ali não e eu poderia ter seguido ali pelo outro caminho que era muito mais mas o que uau o cabeça de abóbora ali simplesmente completamente me ignorou ok cachorros primeiro ah pare de simplesmente ter mordidas que ignoram completamente o meu equilíbrio por favor cachorros são quebrados corvo sanguíneo albináurico isso serve para que mesmo eu não me lembro ei ei pede de forja 4 isso é legal e valeu a pena e tchau tônica de cuco hum isso aqui é um lugar realmente grande que parece não tem basicamente nada só mais árvores do que tudo oh propósito lírio de trina pera é uma coisa que eu nunca realmente oh ok ah esse inimigo aqui estava me vendo e é por isso que eu saí do ok não 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 vai melhorar a sua arma coisa nenhuma ok especialmente se você simplesmente cair ali ok vamos em frente eu estava interessado em lutar contra aquele cara mas ele caiu no buraco então vamos deixar ele de lado é simplesmente melhor oh vale a pena te enfrentar ah bela mira ok vamos ver será que eu consigo atacar ele oh ele não tem cabeça então o que exatamente eu estava querendo atacar boa pergunta e é aqui portes portes do sono é só cogumelo e livro de trina isso é uma exigência muito pequena para um benefício realmente bom hum agora me pergunto tem versões melhores daquele pote de sono tipo fora da DLC é claro bom para falar a verdade não a versão da DLC não é necessariamente melhor até onde eu me lembro mas o problema real é que a quantidade de lírios de trina são limitados no jogo inteiro então se você ficar desperdiçando muitos potes com sua estratégia em algum chefe que no qual você esteja sofrendo o resultado pode ser desastroso e pode deixar o chefe bem mais difícil conforme você seguir mas tudo bem tem uma parte ali da academia que parece que está flutuando e eu nunca realmente tinha reparado muito nisso e só parece que está flutuando eu acho que não literalmente está se está mencionem nos comentários não aquilo é simplesmente um grande pilar isso me lembra de Castlevania academia de Ryo Karya realmente é parecida com Castlevania mas aqui nós temos esses lugares aqui com teleportes que você pode ativar utilizando as nossas chaves de pedra ali mas primeiro vamos ativar a graça aqui porque tem que fazer essa volta inteira toda vez que eu tenho que subir seria super inconveniente eu tenho certeza que alguém provavelmente se teleportou antes de ativar a graça agora que eu estou pensando mas e aí isso aqui é uma parte interessante do jogo porque basicamente todos os lugares aqui para onde o jogo te joga pera 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 vamos realocar os nossos frascos ok uau tutorial nessa parte 7 2 parece fantástico para essa parte do jogo um baú não tinha nem reparado nisso com chave de espada imbuída oh yeah libera o portão de envio mas desaparece com uso tinha esquecido completamente que é especificamente uma chave imbuída que você precisa aqui não uma chave de de pedra bom isso é um problema porque tem um desses que eu especificamente desejo usar só que eu não sei qual oh tem uma mensagem aqui céu noturno incessante não é o que eu quero precipício ah precipício da antecipação é exatamente onde eu quero estar porque agora nós iremos retornar para o princípio do jogo meu onde eu consigo fazer aquela invasão isso é algo que está me incomodando aqui mas bom aqui estamos nós na capela da antecipação um lugar que continua sendo realmente pequenininho a propósito da primeira vez que eu cheguei aqui eu não reconheci que isso aqui é onde eu tinha começado o jogo que é um pouquinho vergonhoso mas é isso sem dúvida alguma ok agora isso aqui vai ser simplesmente uma luta completamente fácil na verdade oh não o jovem nobre enxertado ele vai ser super difícil olha que difícil espada reta ornamental escuro donado com brasão de fera quero saber escudo parece bom essa espada oh é só destreza ali porque eu tentei chamar o torrent como se isso fosse algo remotamente inteligente eu não sei mas é uma coisa que eu devo mencionar aqui é que dá pra você derrotar aquele chefe da primeira vez que você está aqui só que você morre quando você vai tentar pegar aquelas borboletas nascentes ali as quais estão associadas com Miquela isso pode ter significado mas não tem nenhuma interpretação super séria sobre isso ok nada aqui atrás nessa mente eu estou decepcionado com isso mas é uma coisa que eu sei é que ou eu deveria me teleportar de volta pra távola redonda que eu acho que uma coisa vai acontecer e é depois de eu terminar de explorar aqui vou fazer isso que tipo esse lugar simplesmente não é muito grande tipo é tão pequeno que chega a ser meio decepcionante quando você chega aqui que você espera oh que isso aqui vai ser uma coisa porque você teleportou ali etc ter adquirido o rei falcão da tempestade ali é provavelmente a coisa mais importante que acabou de acontecer ok focando a tempestade e com isso olha a gente aqui no início do jogo tem uma mensagem ok essa mensagem dá uma dica para o que a gente pode fazer no futuro mas não exatamente agora ok vamos ver se realmente algo vai acontecer aqui ou não não ok aparentemente eu não ativei a exigência para seja lá o que fosse acontecer aqui acontecer eu deixa eu dar uma observada aqui no mapa isso aqui parece interessante e aqui tem uma tervore menor o que é legal e aqui quer saber simplesmente continuar explorando esses lados aqui é algo bom de se fazer eu já explorei toda essa parte eu não tenho certeza mas eu estou um pouquinho interessado em sair explorando um pouquinho mais essa beirada tem umas catacumbas ali não se esqueça da possibilidade de catacumbas tipo eu simplesmente vi aquela estátua ali indicando tudo legal que essas estátuas aqui tem uma silhueta bem fácil de você identificar de longe ok agora provavelmente simplesmente sair descendo por aqui vai levar a gente de cara para as catacumbas correto isso aqui é um caminho um pouquinho mais longo do que eu imaginava um caminho mais longo eu acho que as catacumbas que a gente vai encontrar aqui são mais importantes do que de costume eu acho que sim eu pensei que estava do outro lado do mapa mas talvez não eu não sei tanto faz se bem que eu acho que eu não estava olhando na direção correta ok talvez eu deva ativar aquela estátua ali ou não só tinha que dar uma pequena subidinha para cá essas portas tem texturas muito mais detalhadas do que eu imaginava ok catacumbas do fundo do penhasco ou catacumbas com peraí todas as catacumbas desse jogo sempre tem tochas azuladas ou é só aqui porque eu acho que isso aqui é um pouco diferente eu posso estar completamente enganado ao pensar que isso aqui é um pouco diferente mas sempre existe a possibilidade ok como os inimigos são fracos aqui eu não vou precisar me preocupar muito aqui com armadilhas isso aqui provavelmente vai ser curto ok bom a porta de chefe já está aqui indicando que isso aqui vai ser curto será que isso aqui realmente indica se isso vai ser curto ou não eu não sei oh peraí impressão minha ou aquela já é estátua aquela absolutamente já é estátua ok tão simples assim certamente não peraí oh aquilo ok ok você pode seguir aqui ou você pode ficar isso aqui é um pouco maior do que o de costume eu acho que isso aqui já é tipo talvez inclusive a primeira catacumba que é realmente mais confusa do que o de costume então vamos seguir com cuidado oh não acorde o agoro exceto se você está oh ok por alguns momentos eu pensei que aqueles dois R2 não tivessem sido o suficiente mas foram uau sério você não me percebeu impressionante oh quase errei ali oei quem está jogando potes mágicos na minha cabeça oh tinha que ser um desses gremlins ok eu não sei como eu consegui dar aquele ataque por detrás ali mas tudo bem ok não esqueça de manter um mapa mental isso é importante caso contrário confusão séria vai acontecer aqui ok hora de usar a chave de pedra teve algum lugar que eu esqueci que eu deveria utilizar a chave de pedra eu acho que sim isso me preocupa agora que eu estou pensando é um de espelho de nox isso presta facilmente quebrável e fraco contra ataques esmagadores sinto que isso não é algo que é super bom de se utilizar quer dizer é é meio interessante mas não muito além disso ei você oh nem te vi eu iria tipo tentar derrubar esse gremlin aqui ele é tão baixinho que ele não é nem atingido pelos dardos isso é frustrante ok eu dei essa volta inteira mas o que que eu ganho no final bom primeiro a gente tem que chegar no final oh isso foi uma volta que levou a gente para lugar algum oh qual é de novo oh ei não fácil receber sangramento tipo esse sangramento é exatamente o tipo de coisa que torna esses gremlins mesmo sendo tão fraquinhos perigosos porque olha a quantidade de dano que aquilo fez tão fácil você simplesmente deslizar oh peraí isso continua e é claro que tem mais gremlins aparecendo op eles são tão bem camuflados e runador só só isso e é eu acho que a gente está começando a chegar na parte do jogo que as recompensas aqui das catacumbas não são exatamente as mais interessantes do mundo oh se eu tivesse conseguido cair ali seria incrível perfeito ok agora o que que a gente encontra aqui tem muitos lugares e muita indecisão e meu me lembro de levar basicamente uma surra desses algorros aqui quando ok quando eu estava peraí cachorra uma targarela maravilhoso eu acho que essa especificamente é importante não tenho certeza mas talvez bom depende não não é simplesmente fala wonderful ali sua voz não é tão engraçada quando a voz de como a voz de Dark Souls eu sinto muito eles tentaram foi uma nobre tentativa mas não é a mesma coisa não é tão bom quanto very good inimigos são bem cegos nesse jogo peraí porque ele já estava com vida perdida oh será que ele ativou uma armadilha de flechas e se atingiu com ela eu acho que sim o que é hilário ok não é o suficiente para ser uma escada que faz eu mencionar Snake Eater pequena demais para o meme eu realmente pensei que essa estátua aqui fosse desaparecer ali tem algumas catacumbas onde acho que isso vai acontecer oi literalmente não te vi mas isso não é agora ok presa antiga sem dúvida alguma bom e agora o chefe é mais para cima tipo eu já tinha completamente esquecido e eu já ia já estava prestes a dar uma volta inteira pelo jogo inteiro considerando isso acho que é bom dar uma descansada na não não certamente o chefe aqui vai ser suficientemente fácil eu acho que vai ser mais aqueles cães de guarda não é só um deles e é é moleza oh não ele vai demorar 10 horas para me atacar isso é estúpido ok postura quebrada mas quem liga para isso eu não cinza de mercenário meu tem tantas cinzas de guerra redundantes nesse jogo isso é definitivamente algo que acaba me decepcionando mas é paciência mais catacumbas foram terminadas aqui no próximo episódio a gente vai continuar explorando mais de liúnia porque é claro que sim que é o o o o o o o Obrigado.